Somos o povo e o rebanho do Senhor E o rebanho do Senhor Todos juntos somos o povo e o rebanho do Senhor E o rebanho do Senhor Aclamai o Senhor, ó terra inteira Servir ao Senhor com alegria E de a Ele cantando jubilosos Somos o povo e o rebanho do Senhor E o rebanho do Senhor Sabei que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e o Seu rebanho Somos o povo e o rebanho do Senhor E o rebanho do Senhor Sim, é bom o Senhor e o nosso Deus Sua bondade pendura para sempre Seu amor é fiel eternamente Somos o povo e o rebanho do Senhor E o rebanho do Senhor Somos o povo e o rebanho do Senhor E o rebanho do Senhor E o rebanho do Senhor E o rebanho do Senhor